Mas voltando a Pompel, tinha um motelzinho meio no improviso, hein, Pompel? Motel ou hotel? Motel, motel, motel. Aquela entrada única, não tinha muita divisão, né? Aí, coincidências da vida, não, o carro entrando e o outro saindo, entrando o marido com a outra e saindo a esposa com a outra. Aí se encontra ali naquele negócio, como é que tá, tudo bom? E vida que segue, né, Caju? Mas aí depois... Isso é verdade, cara? Isso é verdade, cara. Tem parado? Não. Vida que segue. É muita modernidade, década de 80, né, velho? É, era, foi década de 80? Isso é década de 80? Década de 80, velho. Nenhum perguntou... Nossa, como é que... Você sabe que o nome... Mas você chegando em casa, isso é que você ia chegar em casa de 80? Desconversa, né? Certo, velho. Não, não era eu, né? A carinha do Tonel. Não era eu. Eu fui lá ver se você tava lá, foi, pois é, eu também tava lá atrás do seu. Opa, ô, 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 ô. Tonel, você sabe qual é o nome de motel mais comum no Brasil que todo lugar tem? Você que sabe. É. É mesmo? Cara, já viu? É impressionante. Meu Deus do céu. Por que será? Eu achava que era franquia, mas não é não, né?